Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Se você quer ir comigo, ora, minuto e segundo Dei um passeio no mundo que o rapaz chegou agora E tá filmando nessa hora gás, baião e poesia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora A cidade é limoeiro e o ponto abassa da gente A cultura e o repente que cantando a gente aflora Vai sair de mundo afora essa nossa cantoria Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Antigamente o repente só era feito no mato Era no anonimato e vou dizer sem ter demora Está indo longe agora Com a tecnologia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Aqui Raimundo Sobrino é poeta e cantador Já foi o meu professor e ainda está sendo agora Cantando a fauna e a flora que é poeta e Deus confia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Esse rapaz está filmando o trabalho em nosso esporte De limoeiro do norte que é pra ser ouvido fora Que o povo que adora sabe o que é poesia Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora E música quem gosta assim da poesia matuta A viola é a laputa pra quem canta toda hora Que cultura a gente explora e é feita com alegria Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos, quer ir, mas eu vambora Zé de Milce e Juscilano Carvalho Aqui do projeto Cantoria na Feira Ele é muito melhor Não parto pra cantar pouco e você também é profundo O nosso repente sai em menos de um segundo Da boca e joga pra o vento e da internet pra o mundo Hora, minuto e segundo, meu trabalho é importante O rapaz está filmando e eu aproveito esse instante A gente faz verso agora pra ser ouvido distante A cantoria é importante e cada um corre na fama A cantoria é 15 minutos